...Israel autorizar a ajuda humanitária ali na faixa de Gaza. Isso foi autorizado com a ressalva de que essa ajuda tem que ser feita pelo Egito e abrir um corredor humanitário pelo Egito. Mas isso é uma situação muito delicada. Você deve ter acompanhado aí no Brasil as declarações do embaixador de Israel e o PT depois respondeu dizendo que... O projeto aí agora já extrapolou essa coisa, né? Quer dizer, eu vejo claramente que você está... Nós estamos assistindo um capítulo do confronto final que está se armando, porque isso virou uma coisa global. Não é mais um troço localizado lá do Hamas com eles e tal. É só isso. É um choque entre o que resta de forças da civilização, que é Estados Unidos, uma parcela da Europa, Israel e pouco mais que isso, alguma coisa na Ásia e tal, e contra China, Rússia, Irã, Hezbollah e Hamas e o Foro de São Paulo. Todo o pacote Foro de São Paulo está, francamente, aliado com a sua turma, fazendo essas declarações baixaria e perdendo o terreno, porque o que aconteceu nesses últimos dois dias foram grandes derrotas no fronte das narrativas da guerra de informação. Primeiro, essa bomba no hospital, que está positivamente demonstrado por aquele... Eu publiquei, está publicado no meu canal do YouTube uma explanação minuciosa feita por aquele sujeito que está assessorando a CNN, que chama... Agora me foge o nome dele. Mas é um cara que é judeu e que conhece muito bem os fatos. E todo esse material e essa informação chegou nesse grau de minúcia, claramente, também por causa da presença do Biden lá. Todo o sistema de inteligência americano foi concentrado no desvendamento desse episódio. E está claro que foi aquilo que logo começou a aparecer. O tal hospital, que é um complexo bastante grande, de um quarteirão inteiro, vários prédios, fica atrás dele ter um cemitério. Esse cemitério era um dos pontos de onde o Ramaz estava atirando os seus foguetes. E aí você vê claramente na filmagem, nas filmagens que eles recuperaram hoje, um desses foguetes sobe, fica descontrolado, começa a ir assim e explode no estacionamento desse hospital. Nem faz todo aquele estrago que o Ramaz afirmou que tinha feito no começo, mas cai ali. E foi imediatamente instrumentalizado como uma mentira em cima daquilo. E esse cara montou essa matéria, nem é para a CNN, porque a CNN não passou essa matéria inteira, mas é o mesmo personagem que está assessorando a CNN e que aparece lá na programação deles. mostra a gravação da conversa dos membros do Ramaz dizendo que é isso que aconteceu. Foi captada, porque evidentemente que a faixa de gás inteira está monitorada e tudo que se fala lá é gravado. E eles foram lá e recuperaram essa conversa dos dois caras do Ramaz dizendo que foi isso que aconteceu, que o foguete... Fernão, eu tenho essa conversa aqui, eu vou mostrar para a nossa audiência. Eu disse que a primeira vez que eu vi os caras como esse, com o Shazaya, eu disse que tem um jihadista, um jihadista, um jihadista, um jihadista. Sim? Mas eles disseram que tem um jihadista. Eu disse que tem um jihadista. Eu disse que tem um jihadista. Eu disse que o Shazaya estava sendo um jihadista, que é um jihadista, que é um jihadista. E isso tudo foi capturado. Tem o filme da bomba explodindo no chão, de baixo para cima. Depois ele mostra qual é o tipo de cratera que as bombas israelenses fazem, qual é o tipo de cratera que essa daí fez. que as bombas são permanentes, e também são mesmas. E, a sensação é assustada, que é o tipo de cratera E aí, que é o tipo de cratera que é o tipo de cratera. Obrigado.